Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, eu estava entrando nos servidores do PK, sério, eu estava entrando nos servidores normais, está vendo que tem vagas ali? Beleza, eu estou no servidor público, estou offline, mas estou no servidor público. E fiquei percebendo uma coisa assim dos jogadores, que a galera não está usando estratégia na gravidade de zero, é sério, a galera não está usando. Então eu vou dar um exemplo do que o pessoal está fazendo de errado aqui, e o que você tem que fazer de dar certo, cara, para ajudar o seu time em ganhar. Olha, o Team Vox está perdendo, meu Deus do céu, está toda hora atrás do placar. Então a dica que eu vou dar aqui vai ser muito boa para o Team Vox ir atrás e virar o jogo. E também vai ser boa para o Flame se manter na liderança e ficar esperto, beleza? Então é o seguinte pessoal, o que eu fiz? Eu simplesmente fico aqui, fiquei aqui, e aí aparece uma casa, faz conta que aparece uma casa aqui, certo? Aparece uma casa, beleza. Só que daí eu fico com a minha conta secundária, ninguém sabe quem eu sou, tá? Então eu fico aqui e tal, fico olhando, a pessoa entra, eu dou uma, sabe, vou atrás dela, mas não muito grudada, né, para não atrapalhar. E aí eu observo qual é o minigame que essa pessoa vai jogar primeiro. Cara, a maioria do que eu percebi vai jogar o minigame que menos dá ponto. Eu não estou entendendo por que a pessoa vai jogar o minigame que menos dá ponto primeiro, né? Então vamos usar a cabeça? Vamos usar a cabeça? Então vamos lá, pessoal. Porque, ó, é o seguinte, se eu vier aqui, o tempo todo o Team Flaming está na frente aqui. Por isso que eles, por exemplo, o Team Flaming fatalmente vai chegar a 32 primeiro, né? E o Vox depois vai chegar a 32, porque é aqui que o bicho está pegando, tá? Então o Team Flaming geralmente está 3, 4, até 5 quadradinhos à frente do Team, né? Do Team Flaming, o Team Flaming está na frente. Então essa dica com certeza vai ajudar vocês aí do Team Flaming, né? Eu sou do Team Flaming, a alcançar o Team Flaming e gerar o jogo. E no caso do Team Flaming vai ajudar, claro, né? Manter a segurança, a segurança, ó. Manter a liderança até o final. Dica, dica número 1 que eu vou dar para vocês, tá? Primeira coisa, pessoal, conversem com os robozinhos. Sim, Papai Paulo, conversa com os robozinhos, tá bom? Por quê? Porque o PK-XD, ele é um evento que está mudando toda hora. Então tem rampa que está aumentando, aí do nada, ai, ai, fica descontrolada, né? Tá vendo, ó, muda um pouquinho as regras do jogo. Com certeza aqui vai mudar alguma coisa também. Então minha dica número 1, entrou no servidor, confira os robôs, tá? Então eu vou conversar com esse robô. Esse robô dá 30 pontos, beleza? O jogo costuma valer 30 pontos. Tá, beleza, então no momento ele está dando 30. Pode ser que amanhã ele dê mais, dê menos. Não sei, o PK-XD está mudando toda hora, né? Então, beleza, eu sei que ali dá 30 pontos. Agora, então, eu vou conversar com o robozinho lá do Minigami dos Anéis, né? Então, beleza, então eu vou anotar, eu vou lembrar quantos pontos ele está dando. Vamos ver. Partiu. 45, pronto. Então, beleza, ele está dando mais do que da corrida. Show. Então eu já descarto da corrida. Não vou jogar agora. Eu vou deixar para jogar em um outro momento que eu vou explicar quando, tá? Beleza. Então tá. Então eu vou lá no... Bom, aquele aqui está dando quanto? 45. Beleza. Então eu vou partir lá para o outro agora. Vou partir lá do topo lá, né? Até o topo, beleza? O que eu vou fazer? Vou conversar com esse robôzinho aqui. Não é esse não. É esse daqui, ó. Vem aqui e conversa com ele. 60. Nossa, mano. Cara, esse é o Minigami que mais está dando ponto. Então o pessoal está entrando no servidor e eles vão naquele que ele mais gosta. Tá, beleza. Nada contra. Mas vai dar menos ponto para o seu time. Então eu aproveitaria esse daqui que dá mais. Tá, então eu vou jogar esse daqui. Ai, o partido está em progresso, mano. Não entrei. Tá, eu vou esperar terminar então. E vou jogar ele. Por quê? Porque dentre os três que eu vi, esse é o que mais está dando ponto, mano. Então é esse daqui que eu tenho que focar, já que eu sou do Team Volts, esse eu tenho que focar, jogar até o máximo que der, né? Para eu poder tentar, para eu poder fazer o meu time, né? Tentar alcançar o Team Flame. E o Team Flame, o que tu tem que fazer? Também pensa nessa lógica, né? Pô, peraí. Esse daqui está dando mais ponto? Então eu vou continuar nisso aqui que é para manter a liderança. Então vamos esperar aqui. Olha só que legal. Eu entrei num servidor, tá? Acho que é o José Pro, mandou o convite para mim, né? Ele é assinante do PK. Aceitei, tá? Para ir mais rápido no minigame, beleza? Vou avisar aqui, ó. Gravando, tá? Então, galera, fiquem espertos que eu posso aceitar do nada o convite que eu estou gravando, beleza? Estou gravando. Ah, a galera está perguntando do Filipinho. Filipinho está na escola, galera. Escola. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou jogar o minigame lá do topo, já que ele está dando mais ponto, né? Atenção, beleza? Abacaxi, beleza? Eu não vou me arriscar muito, galera, que eu preciso realmente chegar. Meu Deus, eu já não estou vendo abacaxi aqui. Jesus, Jesus, segura na mão. Beleza, vem aqui. Eu não quero nem chegar em primeiro, não. Eu só quero terminar o minigame, galera. Ó, tanto é que o inscrito aí caiu, mano. O inscrito caiu. Agora é o Totô, hein? Totô. O Filipinho já ia gostar do Totô aqui. Beleza? Vem, 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 vem. Meu Deus, eu não estou vendo o Totô, galera. Não, eu vou cair, mano. Aqui, achei o Totô, beleza? Fica aqui. Beleza? Importante, cara, não se preocupa, tá? Pensando como estratégia de time, não se preocupa em chegar em primeiro aqui, cara. Meu, só finaliza o minigame, galera. Ai, cadê a Pixar, meu Deus? Que medo que me dá. Beleza? Isso, deixa ele embora. Não tem problema. O importante é você não cair. Você tem que concluir. Tem que concluir com sucesso, beleza? É o que eu estou pensando aqui. Eu estou focado nisso agora. Meu Deus, tem a mãozinha. Tem mais mãozinha aqui? Tem mais mãozinha aqui. Eu já vou ficar aqui. Não, tem mais uma aqui, ó. Isso, vem pra cá. Beleza? Deixa elezinho na frente, não tem problema. Aí, beleza. Agora vem, vem pra cá, beleza? Corre, 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 corre. Agora é o pet pod, né? Tá, então vamos lá. Vamos pegar aqui. Tem o pet pod aqui. Tem um monte aqui. Eu vou partir pra cá, beleza? Vou ficar aqui. Deixa. Beleza? Tinha um ali, dava talvez, mas... Bora, o importante é eu chegar no tempo. Agora eu tenho que terminar. Beleza, vai. Tem tempo suficiente, sem pressa, sem pânico. Sem pânico. Ai, meu Deus, tem uma casinha aqui. Aqui. Vou ficar aqui. Tô com medo de ir, galera. Eu podia arriscar, mas... Não, eu quero terminar mesmo. Eu não quero cair. Não quero cair. Daí é um prejuízo muito grande. Beleza. É totô de novo, beleza? Olha, eu vou parar aqui e vou analisar. Tem totô ali? Tem. Eu vou tentar, vou tentar. Vai. Beleza, cheguei. Beleza. Dava tempo de chegar lá, eu acho, hein? Eu acho que dava, mano. Vai, beleza. Ok. Ai, meu Deus, será que vai dar tempo? Será que mesmo assim não vai dar tempo? Meu Deus, eu tô com medo, hein? Ai, meu Deus. Coração, coração. Coração. Ai, fica aqui. Não, vai dar tempo. Vai dar tempo. Calma, ó. Não se apavore com o tempo aqui. Vai. Vai. Não, vai não. Ai, meu Deus, vai. Agora vai. Agora vai. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, senhora, mano. Vai, senhora, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cheguei. Cheguei. Ufa. Beleza, mano. Essa caixa aqui, mano. O que é isso aqui? Tá vazia, né? Tá vazia pra variar. Então tá. Beleza. Fechou? Agora, o que eu vou fazer? Minha dica, então, tá? Minha dica suprema, galera. Minha dica suprema. Joga, cara, vai onde mais tem, galera. Vai onde mais tem. Segunda dica. Pô, eu tô indo muito mal. Eu não consigo jogar isso aqui. Meu celular tá travando. Cara, tá uma enhaca. Não consigo, mano. Eu me dou muito melhor no minigame dos anéis lá. Tudo bem? Beleza? Vai nele, então. Já que você consegue ter uma performance maior nele, já aproveita e vai nele, tá bom, galera? Ó, eu vou jogar um minigame aqui. Eu vou arriscar aqui, ó. Vou jogar aqui. Esse daqui dá 45 pontos, né? Tá? Eu vou vir aqui em cima e vou começar a jogar ele, então. Beleza? Vai. Valendo. Beleza? Desce aqui. Já pega um ponto aqui. Então, galera. É grande do céu. Então, essa é a minha dica, galera. Partam para os minigames que mais dão pontos. Essa é a dica número 1, tá? Dica número 2. Sempre investiguem no servidor qual é o minigame que tá mais dando, tá? Porque aqui no exemplo do pegar o dele tá mudando alguma coisa toda hora, né? É uma caixinha de surpresa. Verifica se aquele minigame que você achava tá dando mais e continua dando mais pontos ou não, tá? Dica número 3. Cara, se você for muito mal no minigame que mais tá dando ponto, vai no outro, então, galera. Que você tem uma performance melhor, tá? Talvez vai ser melhor, tá bom? Mas se você conseguir ir bem no minigame que mais dão ponto, melhor ainda pro Team Volk poder alcançar o Team Play. E melhor ainda no ponto de vista do Team Play é conseguir se manter aí na liderança até o final, tá, galera? Beleza? Bom, vamos pro que que vai acontecer aqui antes de encerrar o vídeo. Vamos ver qual vai ser a performance aqui. Quantos pontos vai dar, beleza? E aí, pés, pés, pés. Pegou, beleza? Oba, pra cunha, pés, 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 pés. Vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse aqui, beleza? Cadê? 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 Ai, que vacilo. Só, 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 beleza? Para. E vai, beleza? Peguei uns pontos. Três estrelas, né, galera? Vou coletar aqui. E minha dica, vai no que mais dá ponto, galera. Não façam como outros jogadores que não usam estratégia, que simplesmente entram, beleza? E, cara, vai em qualquer minigame, seja o que Deus quiser, dane-se, entendeu? Dane-se esse botinho que tá ganhando, dane-se esse botinho que tá perdendo. Não faça isso, galera. Analisem qual que tá dando mais ponto. E parte naquele que mais tá dando ponto, galera, beleza? Dado a dica, todo mundo deixa o like. Se inscreva no nosso canal, se você é novo por aqui. Ativa o sininho pra não perder nada, nada de PKGD. Beijos, galera. Fui. Tchau. Tchau.